Quando está chovendo, já tem dois dias chovendo direto aí As águas do rio Araguai estão aumentando Então sempre nós quando está enchendo o pessoal fala não sai de casa Fala Magal vai lá e mostra a água do rio como é que está, se está enchendo ou não Então galera, já está cobrando os degraus aqui no porto do Baé E nós vamos mostrar as imagens aí para a galera aí que não sai de casa Nesse tempo de chuva, pandemia Mas o grupo Giro de Notícias que está aqui para mostrar como é que está os rios Se está enchendo ou não Então nós vamos mostrar as imagens aí com o drone do rio Araguai E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.